Bom dia a todos. Essa semana eu fiquei surpreendida quando chegou até mim uma notícia que o ministro Ricardo Salles tinha revogado algumas resoluções que protegiam os manguezais e as restingas. Eu, como além de protetora ambientalista que sou, eu gostaria que as pessoas se atentassem mais o que acontece no Brasil inteiro, não somente dentro do nosso município, porque o Brasil é um todo. As pessoas às vezes ficam voltadas muito porque acontece só na localidade onde ela vive e não é assim. Graças a Deus eu fiquei revoltadíssima, não é? Porque estão destruindo o nosso Brasil. E eu não tenho político de estimação. O meu político de estimação é aquele que sempre pensa no meio ambiente e sempre pensa na causa animal. Eu acho que nós não podemos esquecer que nós não conseguimos sobreviver sem o meio ambiente. E eu acho que está faltando um pouco essa conscientização entre as pessoas. Graças a Deus, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu essa decisão do Conama que tirou a proteção de manguezais e restingas. Então, graças a Deus nós temos pessoas ainda de consciência, porque se depender do ministro Ricardo Salles, ele vai acabar com o meio ambiente, não é, doutora Márcia, que está fazendo? Sim, não é? Infelizmente, ele vai detonar com o nosso Brasil, porque o agronegócio está aí, não é? Em evidência e, infelizmente, é só nisso, nesse lado, não é? Que o atual governo federal está pensando. E não venha falar para mim que não é verdade, porque é. Onde já se viu a Amazônia, o Pantanal, não é, incendiando e pouquíssimas atitudes foram tomadas. Todos nós sabemos disso. E o Brasil, infelizmente, são pouquíssimas pessoas que se dedicam a isso. Por isso nós somos considerados loucos, não é? Protetor de animais e ambientalistas são sempre considerados um pouco fora do eixo. E nós somos mesmo, graças a Deus, porque o que restar desse mundo vai ser graças a nós que não batemos muito bem da cabeça, como eu já escutei falar, né? Tanta coisa mais importante que você fica preocupado com o meio ambiente, com os animais. Bom, mas graças a Deus que foi revogado, né? Aliás, foi suspensa a decisão do Conama. Outra notícia boa que nós tivemos ontem foi que o presidente sancionou a lei 14.064 de setembro de 2020. Onde altera a lei de proteção aos animais, mas infelizmente já teve uma falha. Porque foi direcionada somente para cães e gatos. E os outros animais? E os animais de grande porte? Das carroças, né? Que ficam aí sofrendo, carregando aquele monte de entulho. Então, animal é animal. Não é só cão e gato. É que nem eu falo, né? Existe protetor de cão e gato, existe protetor de animais. Tem diferença. Então, mas mesmo assim vão ficar felizes, porque nós estamos caminhando, né? Tanto dentro do município, quanto no Brasil inteiro. Então, aí uma lei federal, né? Onde aumenta a pena para quem maltratar cão e gato de dois a cinco anos de prisão. Então, muitas pessoas questionaram, né? Mas por que somente cão e gato? Por que não fazer lei para as crianças, para idosos? Eu vi muito isso no Facebook. Volto a falar aqui. Uma causa não anula a outra. Nós temos que olhar os seres vivos num todo. Todos merecem o nosso respeito e todos merecem nossa atenção. Então, fica aí a minha observação com relação à lei sanção, que agora quem maltratar um animal, né? Em nível federal, pode sofrer aí não somente uma multa, como é no nosso município, né? Com a lei Billy, de minha autoria. Mas também pode aí sofrer uma pena de dois a cinco anos de prisão. Parabéns aí o presidente, né? O pessoal fica falando que eu sou contra o presidente. Já falei, eu não tenho político de estimação, né? Eu tenho político que gosta de animais e respeita o meio ambiente. Independente se eu votei nele ou não. Se eu votei, eu vou falar do mesmo jeito. Se eu não votei, eu vou falar do mesmo jeito. Primeiro slide, por favor. Conforme você envelhece, seus interesses e habilidades evoluem. Meu conselho é estar aberto a mudanças. Com relação ao trabalho, né? Que nós fizemos, realizamos na cidade. Sou da causa animal, mas não sou voltada somente aos animais. Nós trabalhamos todos os dias nas ruas também, assim como todos os outros 12 vereadores. Nós estivemos lá no Parque Santo Antônio. Onde foi pedido lombada na Rua dos Crisântimos. Próximo. Continuando no Parque Santo Antônio, outro pedido de lombada na Avenida Vale do Paraíba. Próximo. Estivemos na Rua Pedra Santa, onde alguns munícipes pediram a capina. Próximo. No Parque Santo Antônio, na Rua dos Miozotes, alguns munícipes pediram corrimão na viela da Rua dos Miozotes. Próximo. Também capina na extensão da Rua dos Miozotes. Próximo. Gente, foi dada a largada e eu gostaria de dar um recado aqui. Para todos os candidatos. Então, mais uma campanha se inicia. Nós sabemos as dificuldades que enfrentamos devido à aversão que muitas pessoas estão da política. Há uma aversão de algumas pessoas. Você chega em falar de política, elas não querem ouvir o que você tem para dizer, o que você já ofereceu. Então, eu acho que as pessoas deveriam se voltar um pouco mais para esse lado e pensar, analisar o seu candidato. Analise. Porque para nós podermos construir um município melhor, um Brasil melhor, um Estado melhor, tem que fazer... A política, digamos assim, é que vai fazer com que a gente melhore a nossa situação. Então, para um Brasil melhor, um município melhor e um Estado melhor, nós precisamos avaliar todas as possibilidades para contribuirmos de forma justa e que venha acrescentar ao município. Então, eu gostaria de parabenizar a todos os candidatos, que a gente possa fazer uma campanha limpa e desejar a todos vocês uma boa sorte. Próximo. Aí estão os nossos contatos. Muitas pessoas estão entrando em contato pelo WhatsApp, mas eu achava interessante também, muitas pessoas deixaram de vir até o gabinete. Não sei se está acontecendo isso com todos os vereadores, mas muitas pessoas deixaram de vir até o gabinete, justamente por conta da Covid, muitas pessoas evitando. Mas tem situações que são imprescindíveis que você marque um horário e que você venha até o gabinete. Às vezes, pelo WhatsApp, não dá para a gente orientar as pessoas ou ajudar de forma que a pessoa necessita. Então, entre em contato pelo WhatsApp, que é o 996716738, ou pelos telefones do gabinete, ou marque um horário. Será um prazer receber você pessoalmente. Tá bom? Um abraço e um bom dia. Só muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.